O pobre é discriminado perante a sociedade Ele vai partir da prédio e suas vidas se desgastam Algum real quando gasta no momento que recebe Já o Henricão bebe às vezes mais de uma grade Ele não bebe à vontade, tem nome de pé inchado O pobre é discriminado perante a sociedade Não bota pra Icardi porque ele não distrai No canto que o rico vai e o pobre não pode ir Nada pode conseguir no meio da humanidade Se fala mal na cidade apanha do delegado O pobre é discriminado perante a sociedade Não tem cheque do Bradesco e também do Santander Seu filho não quer mulher no tempo carnavalesco Mas diz que o outro é fresco e espalha pela cidade O dele tem mulher à vontade Já o do outro é viado O rico é discriminado perante a sociedade Ele nada mete o pico desde te antigamente Quem o próprio é diferente das coisas que tem o rico Sem encostar de fujico no meio da humanidade Vai parar detrás da grade e é triste o seu resultado O pobre é discriminado perante a só se levar Coloca o rico em carroça que do sítio o homem foi No carro coloca o pôr e mora na sua palhoça No rio no sítio coloca a roça O rico vive em cidade Ele comenta a vontade do suor do seu roçado O pobre é discriminado perante a sociedade O rico é quem ganha nome desde o tempo do passado O pobre é discriminado porque nada é de consome O pobre passando fome na maior necessidade Rico comenta a vontade feijão com carne de dado O rico é discriminado perante a sociedade O pobre também é gente do mesmo jeito do nobre Para mim o homem pobre é quem produz a semente E agora o presidente perante tanta humildade Quer tirar a realidade dele ser aposentado Que o pobre é discriminado perante a sozinha Ele não tem um vitém e como sabe o companheiro O rico é quem tem dinheiro mas o pobre nada tem O rico é quem tem dinheiro mas o pobre nada tem O rico é quem tem dinheiro mas o pobre nada tem O que quando é só querem e sem ter outro resultado O rico é quem tem dinheiro mas o pobre nada tem O rico é quem tem dinheiro mas o pobre nada tem Ele só tem pra viver uma casinha pequena E o rico roubando a cena, tendo tudo pra comer Ele nasceu pra sofrer, a precisão lhe invade Ele magro só agrade, o rico empanzinado O pobre é discriminado e perante a sociedade